Hoje eu vou mostrar o ciclo de vida do roxo de Rainbow Friends Desde a sua criação, a sua morte Enfim, já vai comentando o ciclo do roxo para ganhar um coraçãozinho E também já vai puxando o pé do gostei Dá uma olhada nessa camiseta incrível do canal Eu e o Batatinho decidimos sortear uma delas para vocês Mas para isso precisamos chegar a 900 mil inscritos no canal Ah, e para você participar é muito simples É só comentar hashtag camisa que você já vai estar participando Lembrando que a pessoa precisa estar inscrita no canal e ter ativado o sininho Então, bora mandar o canal para todo mundo Para chegarmos rapidinho nessa meta incrível de 900 mil inscritos Serginho, olha só Eu acho que aqui deve ser um lugar que tem algumas coisas legais, eu acho, hein? Vamos lá, Rafa da Mulher Aqui nada, deve ser brincadeira de criança Olha, você que me desafiou a entrar aqui, hein? Você é corajoso, você falou que é corajoso para entrar aqui nessa fábrica abandonada Lógico, olha aqui, olha aqui, até encosta aqui Gostei Serginho, peraí, isso aqui é um túmulo Ai, que medo Gostei O Serginho, isso é um túmulo, que medo, cara Olha, o que é aquilo dali, velho? Olha isso aqui, o que é o que? Serginho, Serginho 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 O Serginho sumiu, cara Como assim, cara? Pera um segundo, olha só É só eu ir embora, não tem problema, não É só eu vazar daqui, tá tudo certo Não tem problema aqui, tá tudo certo aqui É Tá tudo Tá tudo Tá trancado Não O que é isso, tá vindo? Se esconde Se esconde Pegar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você Você não vai me pegar aqui Você não vai me pegar aqui, ô robão Duvida, fala duvido 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 Duvido, duvido não, duvido não Ai, ai, ai Me puxaram, tá dando, tá dando Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou sair daqui, vou sair daqui Preocupar não, eu vou sair daqui Sai, tchau Eu preciso me esconder Eu preciso me esconder, alguma coisa Já sei Ai, ai, ai Calma, calma, calma aí Ai, tem uma caixa aqui, porra Cadê? Cadê o moleque? Não sei Não vi, rapaz Falar pra você que eu não vi, rapaz Calma, moleque Não viu Ixi, acho que Se eu não me engano O moleque virou ali, ó Virou pra cá e foi pra esquerda Você acredita? Mas eu vim de lá Ai, então me enganei Que eu acho que foi pra cá Virou pra esquerda Vai pra lá que você vai ver Pera, eu tô vendo uma coisinha aberta aqui Coisa aberta, caixa Deixa eu consertar aqui Ah, não Ah, não Você, você não vai me ver, cara Calma, calma, calma aí Eu sou uma caixa Sou uma caixinha Caixinha minguinha Caixinha minguinha Caixa minguinha Oh, não Eu tô encurralado, gente Eu vou te pegar Oh, não Ai, ah, não Ele tá me segurando, gente Ai, eu tô Ai, eu tô nas costas dele Ele me grudou aqui Como é que ele fez isso, cara? Me solta, grandalhão Me solta Ai, eu vou Eu vou contar pro meu pai Eu vou contar pro meu pai E dia que você não tem pai Ai, como você sabe Como você sabe disso Me solta Onde você tá me levando Me solta, grandalhão Me solta Onde que foi isso aqui? Ai, ai Ai, eu caí Soltei Ai, soltou Você me derrubou, seu bobo Ai, meu Deus do céu Aonde que você me levou, grandalhão? Cadê o meu amigo Serginho? Me fala onde ele tá Sergito? Serginho, meu amigo Meu Deus do céu Cadê ele? Ah, não sei Ele é ruivinho Ele tem cabelo aqui, ó Laranja, entendeu? Cadê ele? Me fala Talvez ele seja seu amigo Aqui, ó Ai, que um esqueleto aqui Calma aí, grandalhão azul Vamos ser amigo Olha só Você pode ser grandes amigos Aqui, ó Eu sou muito legal Tá vendo? Queima, meu amigo Olha só Olha só Calma aí Olha A gente tem muitas cores Aqui na Rainbow Friends Nós temos o blue Nós temos o gris E nós temos o orange É, que é azul, verde e laranja Certo em inglês, né? E também temos o rosa Rosa A rosa, o rosa A rosa Mas tá legal O que que tem a ver isso? Que bom você só me contar as cores, hein? Faltam uma cor Uma cor? Fala sua cor favorita A minha cor favorita é vermelha Por quê? Escolhe outra Não gosto de vermelha A cor favorita é Marrom Marrom é bonito Marrom é bem bonito Não, marrom é feio Azul, azul, é bem legal Adoro azul, gente Ah, obrigado Mais outra Ah, meu Deus do céu Eu sei lá Roxo, não sei Roxo é bonito também Ah, roxo Roxo eu gosto de roxo É, legal então Bacana O que que você tá fazendo? Então agora Enfia isso aqui na goela O quê? O que que é isso? Enfia na goela Não, mas pra que que eu vou fazer Nogos desse aqui? Porque você vai virar um Rainbow Friends É, e se eu não quiser O que vai acontecer? Ah, e eu posso ter Você pode ter o mesmo destino Que o esqueletinho ali Ah, tá bom Vou comer Ai, que delícia Que beleza Olha que coisa boa Tem que fazer o quê agora? Pra falar, amigão Tá tudo certo O que que vai acontecer aqui, moço? Só pra... Ai, que que é isso? Ai, minha pele tá toda... Ai, 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 esquisita Roxo É, ficou quase um preto, mas é roxo Eu virei Eu virei Um roxo Eu pareço uma uva Tá falando muito fino pra um roxo Eu pareço muito ro... Eu sou um roxo uva Eu sou uma uva Que negócio que é esse? Me tira daqui Ai, eu tô com medo, tô com medo, tô com medo O que é isso? Oh, que interessante O que é isso? Eu tô escondido Ah, já sei Já sei, ó O que foi? Pode falar Ó, eu vou te chamar de purple agora, tá bom? Purple? Não, não Me chama... Eu sou nito, eu não sou purple Eu tava... Oh, purple Uma coisa Muito importante agora Não tinha pra ele falar nada Cada Rainbow Friend tem sua característica própria Ah Você... Eu sou burro É, deu pra reparar Que você é meio burrão mesmo Pela sua cara E forte Ah Sabe? Aham O Green, ele é cego Sim, o que que tem? Ah O Orange... Come demais Aham E você se esconde um do Pera aí Pera, pera um segundo Pera, pera um segundo Eu vou ter que ser um de vocês agora Exatamente Não, me transforma de volta E eu já sei o dia que você vai morar Me transforma de volta Não, não Me transforma de volta Vai, liga esse botão aqui Não tem de volta Aperte esse botão aqui Não tem Aperte o botão Como é que faz? Cadê? Você é tão engraçado Porque não tem como voltar não Ah, não, cara Ah, meu Deus do céu Eu vou ter que aceitar esse destino Assim, a sua casa Eu vou te mostrar a sua casa Mas, ó Primeiramente O que que você faz Quando eu ver uma caixa? Uma caixa? Eu pego e Sei lá Eu entrego pra pessoa Que é o dono da caixa Aqui, ó É sua Caixas são deuses aqui Caixas são deuses? Eu não sabia dessa não Claro Rapaz, isso aí é novidade pra mim Esse daqui, ó Fala com ele Com quem? Com a caixa Falar com a caixa? Aham Mas a caixa não fala Fala com a caixa Oi, caixa Tudo bem com você? Como é que tá a família? Oi, oi Tudo bem, tô bem Por que que o Bull Tá falando como se fosse a caixa? Ah, é Tudo bem, tudo bem Que beleza Então, caixa Legal mesmo, bacana Então Tá legal Eu pus embora agora O que que é isso daqui? É um quadro O que que tem no quadro? É Números e letras? Sei lá Alguma conta matemática Você é mais burro que eu Desculpa, perdão Tá, mas você disse que eu ia morar em algum lugar por aqui Como assim eu vou morar por aqui, ô seu azulzão esquisito? Sobe nas minhas costas Subi nas suas costas? Tá legal Ai, ai, beleza Subi aqui nas suas costas Ai, que isso? Eu tô dando a minha guarda Meu Deus, você é rápido, rapaz Você parece um trem? Que isso? Modo turbo Você é rapidão mesmo Tô vendo aqui Tá legal Calma aí Você disse que eu vou morar por aqui Ai, cara Pra cá Ai, tá legal Sai Ai, meu Deus do céu Sai já Você vai morar aqui Aqui? Aqui é onde? Isso aqui é um banheiro? Isso aqui? O que é isso? É uma tuxa? Aqui, ó E aqui embaixo, ó Se enfia ali embaixo Aqui embaixo? Se enfia ali embaixo Ai, como assim? Ai, ai, ai Se enfia ali embaixo, viu? Ai, ai, ai Ué, mas aqui não tem nada Aqui só tem um buraco, só Ué Constrói Eu tive que construir a minha Você construiu a sua? Lógico Você tá de brincadeira com a minha cara Então assim, eu vou ter que construir um lugar Além de virar esse bicho aqui Eu vou ter que... Ah, é Não se esqueça dos seus poderes aí Meus poderes? Pra que isso aqui? Vai estar um pouco de baba Que eu guardei na minha boca É, tá meio babento O que é isso aqui? Ah, o que é isso que eu faço? Esse é Essa é a sua principal forma Você puxa os pés dos outros É Então vamos fazer uma simulação, tá? Eu vou chegar andando E você vai ter que puxar meu pé Tá legal, então Esse cara é meio esquisito, pessoal Pelo amor de Deus Tá complicado a situação aqui Mas, bem Tem que fazer, tem que fazer Ô, nossa Você não vai acabar comigo É o estouro da fábrica Do Rainbow Amigos Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vou puxar você Puxei Não é pra falar que vai puxar Ah, desculpa, perdão Vai lá, vai lá, vai de novo É pra pegar surpresa, entendeu? E é pra fazer mais dramática Tipo Ah, tomando, entendeu? Tá legal Vou tentar aqui, ó Seu Blue Fica tranquilo Fica de boa Esse cara é o chefe, meu Deus Ele é muito bobão pra ser o chefe Pelo amor de Deus Tá, vamos lá Vamos de novo aqui Atuação Ativando O que é isso? Take 1? O que é isso? Ah, eu estou chegando Na fábrica dos Rainbow Friends Ah, não parece ser nada Muito Muito impetuoso, Marisa Eu estou Com Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu sou doido Eu sou maluco Eu sou doido, rapaz Eu sou maluco Vem aqui agora Dá pra soltar meu traseiro agora? Perdão, perdão Eu estava preso aqui Acorda e perro Acorda e perro, perdão Dá pra soltar, dá pra soltar, por favor Tá legal Acorda e perro aqui Eu estou tentando Sai daí, por favor Deixa eu tirar aqui Saiu, rapaz Saiu, rapaz Agora eu também sou do Rainbow Friends Você quer brigar comigo, rapaz? Tá maluco? Tá doido, rapaz? Você quer tentar a sorte? Não Sai de cima de mim Eu já saí de você, que eu estou loucão Que isso, meu Deus do céu Você está doido Eu só dei É que eu dei um espirro É mesmo? Eu também tenho poderes Como, por exemplo Isso daqui Toma Estou voltando aqui Estou voltando Perdão, chefe Perdão Estou voltando aqui, tá bom? Estou voltando do meu cargo aqui Peço perdão aqui Estou indo aqui Vou construir minha casa Quando aparecer alguém Você puxa o pé, entendeu? Pode deixar, chefão Pode deixar, amigão Tenho meu brother Falou Toma Toma Ai, caraca Tá legal Eu vou ter que construir minha casa aqui E é isso, né? Vamos fazer aqui uma casa bonitinha Pelo menos Ai, essa daqui É a casa do roxo Meu Deus do céu É uma casa bonita Eu vou falar pra você Não é uma casa tão feia, não Demorei pra construir Mas, olha só Temos aqui até uma jaulinha Pra quem for preso aqui E coloquei uns esqueletos aqui De mentira também E tá bem bonito Bonito aqui Minha casa Quem que O que é isso aqui? Quem tá? Quem tá ali? O que é isso? Tem um humano ali? É, é O que é isso? O Blue vai acabar com ele O Blue vai acabar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já era Ele acabou com o Blue Calma aí, gente Vou ter que ir até lá agora Calma, ele tá lá na entrada Meu Deus do céu Ele acabou de detonar o Blue Que papo que é esse? Ninguém nunca conseguiu Brigar contra o Blue Ele é muito forte Calma aí, deixa eu chegar até lá Cadê ele? Cadê esse cara, velho? Cadê esse cara? Deixa eu vir pela água aqui Calma aí Cadê ele? Ele tá ali Meu Deus do céu Vamos seguindo Eu vou acabar com todos os Rainbow Friends Eu, Serjão Serjão? Que papo que é esse, cara? Ele é um maluco na cabeça Meu Deus do céu Pera, eu vou ter que acabar com ele Mas... Há anos atrás eu vim aqui Há anos atrás eu vim aqui Há anos atrás eu vim aqui Tentaram acabar comigo Mas não Eu nunca vi esse cara na minha vida Esse cara é louco Deixa eu puxar o pé dele aqui Pra ver se ele escorrega aqui na escada Ah, eu não consegui, cara Meu Deus do céu Os Rainbow Friends estão lascados Toma aqui Eu errei, droga Que que é isso? Toma Acertei nas costas dele Que coisinha é essa? Coisinha... Se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Meu Deus, ele tá... Ah, que fraco Eu não sou fraco também não, rapaz Deixa eu me esconder aqui Ótimo, perfeito Tá legal? Agora é hora de acabar com você Seu bicho cego e feio Ele acabou, ele acabou o Green Como ele sabia que o Green era cego, cara? Ele é um cara que conhece muito a gente aqui pelo visto Meu Deus do céu Desde que eu era criança E agora, meu Deus do céu Você assombra minhas memórias O que que ele tá falando? Ai, calma, calma, calma Desde que pegaram o Nitro Pegaram o Nitro? Quem que... Calma assim Como é que ele sabe de mim? Esse cara é louco Desde que eu não consegui fugir Toma aqui Eu vou acabar com ele Vou acabar com ele Eu, Sérgio Vou tentar com ele Vou tentar com ele O Sérgio O que que ele tá falando? Meu Deus Enfim, vamos seguir O que importa aqui É que eu não posso deixar ele Eu não posso deixar ele acabar Com o Orange Esse cara é louco, velho Esse cara aqui é um barbudo maluco da cabeça Vamos acabar com ele Aqui agora Quer saber de uma coisa? Você tá um poder Ele tá indo muito rápido Cadê? O que é isso? Esconde, esconde Cara, por sorte A minha melhor habilidade É se esconder Então eu posso me esconder à vontade Onde que ele tá indo? Ele... O Orange não O Orange é gente boa, cara O Orange é gente boa Já era pra você Ele vai acabar com ele Ele... Eu acho que esse não é mais esconderijo do Laranja Acabou o Orange Ele acabou com o Laranja Eu vou pegar esse cookie aqui O meu gente boa Ele comeu o cookie Esse cookie era meu E ia dar pra... O que é isso daqui? Ei, você O que é isso? Que lugar que é esse? Aqui é a casa dele Ei, você A mulher dele também Vai pagar caro Ele vai acabar com o... Negativo Dona... Eita, sai de perto aqui Não, não, não Não pode deixar isso acontecer Sai de... Ei, você Você Quem é que é você? Eu sou o Roxo Muito prazer aqui Que voz é essa? Eu já ouvi essa voz alguma vez Quem ouviu que é a minha voz? O que, rapaz? Você tá ficando maluco Você é louco Você tem a voz de um amigo de infância, meu O que é que é amigo de infância? Um amigo que esses Rainbow Friends sequestraram E eu nunca ouvi falar de você, seu Roxo Quem que é você? Roxo Pera um segundo Qual que é o seu nome mesmo que você disse? Meu nome é Sérgio Sérgio? Pera aí Você é o Serginho? Serginho Você tá vivo Não acredito nisso Cara Que isso Meu Deus do céu Você tá vivo Serginho Eu sou o Nitro, lembra? Sou eu mesmo Mas o que aconteceu com você? Eles me transformaram nisso aqui, Serginho Olha só E você tá protegendo eles? É claro Eles são meus amigos agora, Serginho Mas olha só Você, a gente pode parar aqui Por aqui E a gente nunca mais Então eu acho Que nós não somos mais amigos Eu estou do lado Claro da força Ai, o que é isso? Você é um Jedi agora Sai fora Ai, meu Deus Eu vou aqui Serginho Não me obriga E tem que acabar com você, Serginho Eu não quero isso Eu acho que eu que vou acabar com você Porque senão eu estaria correndo de você Ai, não Droga Ai, caraca Sai daqui, Serginho Ai, modo Ai, modo presa Beleza Agora eu consigo enxergar aqui Cada lugar Ele pegou uma coisa do Blue Ele pegou uma coisa do Blue O que ele tá falando, cara? Calma, calma, calma A gente ia precisar um jeito de acabar com o Serginho, gente Ele ficou fora de si Calma, calma, calma O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu não consigo ver a presença de cada pessoa que tá aqui Deixa aqui Deixa aqui Toma Toma aqui Sai de perto de mim Se eu morro Toma Essa Calma, calma, calma Eu preciso me esconder daqui, cara Ele é muito forte Ele é mais forte do que eu pensei Como é que ele ficou tão forte assim? Calma Esconderejo É sério? Sou uma caixa Ai, não Ai, não Quase que eu morro Meu Deus do céu Que isso, meu Deus do céu Que isso? Volta aqui Não Ai, calma, calma, calma Calma, calma Não, não Negativo, negativo Fecha aqui a porta Fecha a porta aqui Não Calma Sérgio Olha só A gente pode ser amigo ainda Vamos ser amigo aqui Gente boa Um com o outro aqui Tudo tranquilo Tudo certo Meu Deus do céu Gente Não pode ser amigo Cadê você? Então, quer saber de uma coisa, Sérgio? Eu cansei de fugir, gente Eu cansei de fugir Vamos brigar aqui agora A briga vai ser séria agora, Sérgio Eu contra você Venha cá agora Vamos lá Vamos embora, então Não ligo Toma aqui Sérgio Toma essa Eu vou usar todos os meus poderes aqui Todos os meus poderes possíveis Sabe uma coisa que eu fiz? Sabe o que você fez, Sérgio? Eu guardei um milhão de batatas durante todos esses anos Pra saber que você virou esse bicho Você guardou um milhão de batatas? Sérgio Isso me deixa muito emocionado Mas se era pra ser assim a nossa final Então vai ser assim o nosso final agora Adeus, Sérgio Eu vou... Ai Acabar com você Eita Quebrou todas as minhas costelas aqui agora, rapaz Tá doendo tudo Eita Vem cá, Sérgio Ai Ai, ai Não puxa o meu pé não Não puxa o meu pé não Eu vou te puxar seu pé É que eu sou aqui Você não sabe quem eu sou, rapaz Você não sabe quem eu sou agora Ai, ai Vem cá Toma Toma aqui Quer saber de uma coisa? Eu vou correr um pouquinho mais ainda Meu Deus do céu Toma Toma aqui, Sérgio Não vai escapar de mim Não, não Sérgio Até eu vou acabar com você Sérgio Até o final Ai Toma Ai, não Toma Ai, não Ai Sérgio